Galera, fiquei bem surpreso com o resultado dos vídeos relacionados à minha guitarra Obrigado pela força aí Fiquei realmente muito contente de poder compartilhar um pouquinho disso com vocês E vocês gostarem do assunto Em função da gente estar falando muito de música Eu fiz uma playlist no Spotify Com músicas que eu gosto, que imagino que vocês vão gostar também Eu vou deixar o link da playlist na descrição para vocês ouvirem E me dizerem o que vocês acham das músicas que eu estou recomendando Eu e a Sapeca vamos sair daqui a pouquinho e vamos compartilhar um pouquinho com vocês do nosso passeio Porque sempre tem coisa diferente para vocês verem A Sapeca está aqui, ó E ela disse que ia colocar o meu boné É meu, tipo, é meu mesmo O meu boné Mas o que é seu é meu, amor Porque ela falou que o cabelo dela está cagado Mostra aí o que você está comendo Eu estou comendo o queijo Isso aqui é um queijo Eu não sei a tradução A gente chama de cheese curds E é um queijo que o pessoal usa para preparar poutine Que é um prato típico canadense É um queijinho que ele vem assim, ó Em pedacinho Dá para ver? Você consegue explicar? Dá, dá sim E ele derrete muito fácil em contato com o alimento quente Aí fica aquela empuxa Que coisa maravilhosa Que coisa gostosa Eu amo queijo Amo queijo Então quando eu vi isso no mercado Eu comprei dois pacotes Um acabou no mesmo dia Aliás, queijo no Canadá é bem caro É muito caro Mas isso aqui foi R$3,50 Não, eu não estou falando, tipo Nossa, queijo é mó caro Eu comprei queijo e estou comendo Sou rico Não, mas é que tipo Queijo é bem caro aqui E o Kim já está todo curioso aqui Para saber o que eu estou comendo Né, gordo? Pode cheirar? Não gostou Não gostou Que bom, sobra mais É Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar para a sala aqui Aliás, ó Recebemos por correio duas coisas Isso aqui Que eu vou mostrar no unboxing depois E o livro do Carlinhos Troll Então, enfim Show de bola Ainda preciso abrir Eu nem lia Só lia a dedicatória por enquanto Muito obrigado Meu amigo Agora, deixa eu ligar a TV Que eu e a Sapeca queremos recomendar para vocês Algumas coisas Que imaginamos que vocês vão curtir A primeira série que a gente quer indicar é Glitch Eu não quero dar spoiler para ninguém Mas o básico da história É que seis pessoas inexplicavelmente voltam à vida Seis pessoas que morreram E aí, isso tem diversas implicações E é interessante porque o seriado Ele foi filmado na Austrália Então, é tudo em mão inglesa As paisagens são diferentes Enfim, a gente gostou bastante, né? Sim, é muito legal E para quem quer aprender inglês também É interessante porque tem vocábulos diferentes Fora o sotaque australiano Fora o sotaque Então dá para aprender muita coisa da língua também Teve uma coisa que ficou marcada para mim no seriado É que os policiais se referem um ao outro de mate Que é o nosso dude Então é muito legal você sacar essas diferenças linguísticas Então fica a dica A outra série que a gente vai recomendar é o The Away Que é incrível Basicamente essa garota, ela estava sumida por sete anos E ela reaparece Só que o reaparecimento dela é... Tem circunstâncias um tanto quanto misteriosas Enfim, o seriado é bom Vale a pena Assistam E agora a gente vai sair de casa E mostrar um pouquinho do nosso passeio para vocês Vocês não vão ver muita neve Porque nos últimos dias a temperatura ficou positiva E a neve toda derreteu As chuvas ajudaram também As chuvas ajudaram também A gente vai sair de casa Nós viemos ao shopping para eu cortar o cabelo e comprar um tênis que eu queria da Adidas, que eu gostei. O tênis não tinha o meu número, mas eu deixei ele encomendado, que meu cabelo está cortado, sempre é um desafio cortar o cabelo em inglês, porque eu não sei explicar, e aí a gente está aproveitando para almoçar, estamos comendo no Arbis, já mostrei para vocês antes aqui no canal, eles tem uma batata muito boa, que é a batata curly, meu, eu desmontei tudo, mas enfim, é a batata curly, que é toda torta, é uma delícia. Aqui tem chazinho, os hambúrgueres deles, na verdade, não é hambúrguer, é sanduíche de... O Zipi, que é muito bom por sinal, né, não deixa na frente, tinha no Brasil há muitos anos atrás, mas deixou de ter, enfim, é mal bom. Não tem? Não tem há muitos anos. Ah, não sei nunca, eu soube o que tinha. Teve quando a gente era bem criança, há muito tempo atrás. Tá explicado. Imagina, do jeito que você é velha, imagina. Nossa, quando você era criança, meu Deus. Ah, tá, falou o novinho, falou o novinho, olha só. Vamos lá? Voltamos, chegamos. Vou mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente comprou. Bom, então, vamos lá. Ah, ali é o Kim, o Logan. Essa Pekka gosta dessa loja aqui. Então, mostra o que você comprou, menina. Vamos trabalhar, vamos? Vamos, vamos, vamos. Bom, isso aqui é uma loja de coisas de cozinha. Sim. Coisas de cozinha. Coisas de cozinha. Pois é, aí eu estava querendo um negocinho, cadê? Ah, eu não queria tirar isso aqui. Eu vou começar pelo que não é da loja, tá? Para quando a gente vai viajar poder pesar a mala. A gente tinha um desse já, mas de tantos aires, estourou. Pois é, então isso aqui é muito prático. A gente comprou um, pagamos nove dólares. Na real, saiu mais barato que isso, né? Porque a gente tinha um cartão de desconto, acho que foi cinco dólares. Comprar uma colher de pau. Para? Para bater na sua cabeça. É uma brincadeira. Eu adoro cozinhar, vocês sabem disso, né? Aliás, estou devendo uns vídeos de comida por aqui. Mas eu precisava de uma colher de pau, porque colher de pau é sempre bom estar trocando, né? Então, a minha estava velha, eu joguei fora, comprei uma nova. A outra coisa é esse pegadorzinho, porque às vezes eu faço coisas para mim, para o Edu comer. Coisas pequenas, mas delicadinhas, e nos falta um pegadorzinho pequeno. Achei bonitinho. O motivo maior pelo qual eu fui a essa loja foi para comprar isso daqui. Esse piquititico aqui. Acho que é o nome disso, não tenho certeza. Mas isso aqui é para fazer crepioca. Tem um gato aqui que adora plástico. E já veio conferir o que a gente comprou. Isso aqui foi três dólares, eu achei bem bonitinho. E eu estava precisando de um desses, porque eu tenho só grande. Para fazer crepioca, eu acho que vai dar certo. Isso aqui é um descanso de panela, que eu achei bem legal. Você prende isso aqui na panela, vamos supor aqui. Prende, e não vai dar no meu dedo. Mas enfim, prende aqui na panela, e aí você está mexendo a sua comida, e você quer colocar e deixa ali na panela. É bem prático, ao invés de deixar a colher cozinhando no seu molho, nas suas coisas. E enquanto eu estava procurando essas coisas, o Edu encontrou uns imãs de geladeira muito legais. Este é um... Expressões dos gatos explicadas para quem não tem gatos. Então, assim, ó. Número um, faz carinho. Número dois, não encosta em mim. Número três, estou com fome. Número quatro, eu senti saudades. Isso deve ficar claro. É, isso deve esclarecer as coisas. Isso. O outro foi esse aqui. Calma que o foco está difícil. Ah, estou... Nossa, é difícil traduzir isso aqui, porque ele está usando o sorry e não de forma de pedir desculpa. Ele, ah, eu estou... Que pena que eu tenho que ficar aqui o dia todo. Nunca disse nenhum gato. Acho que essa é a melhor tradução. É, tem coisas que é meio difícil, né? Traduzir, passar para o português. Por isso que eu falo, estuda em inglês, para vocês entenderem essas coisas. E essa daqui... É uma homenagem ao Logan. Se o gato aqui fosse laranja, ia ser o Logan. Perfeito. Mas, ó, eu penso fora da caixinha. Porque, senhor Logan, ele caga fora da caixinha toda santa noite. Meu Deus. O Logan, ele... Eu descobri que o Logan, ele tem nojo da areia. Ele... Tem nojo de qualquer coisa que tem na caixinha. A gente já trocou de caixinha e... Já trocou de caixinha, já trocou de areia, já trocou de marca de areia. E não tem jeito. O Logan faz as caquinhas fora da caixinha. Ele mija no lugar certo. É. Ele caga fora. Pelo menos isso ele faz no lugar certo. Eu tirei uma foto dele outro dia mijando. Cadê? Hilaria essa foto. Tá aqui. Eu coloquei no Twitter. Olha como ele tá com três patas do lado de fora da caixinha. Porque ele tem nojo. Ele fica... Ele coloca o necessário na caixinha. Ou seja, uma pata faz xixi e o cocô não fica na caixinha. É tenso. Enfim, vamos seguir. Vamos seguir. Isso aqui eu acho que vocês já viram. Meio que viram. Mas é uma almofada rosa. Um donut bonito. Por que eu comprei isso aqui? Porque... Vocês já perceberam que é nossa casa aqui. Ela é uma casa adulto barra meio infantil. E aqui nesse sofá, que é o sofá onde a gente se joga pra assistir TV, pra descansar. A gente tem bastante almofadas temáticas. Eu acho que isso dá uma característica muito legal pra nossa casa. Marca que a casa aqui são de pessoas que gostam de videogames. Dá um ar mais divertido pra casa. Aqui tem essa almofada que eu gosto muito. Que foi a Regininha que deu pra gente. Tem um Winston aqui. Que o Kimi especialmente adora ficar dormindo em cima dessa almofada. Mas... Precisávamos de cor. Agora nós teremos cor. Nós teremos essa coisa... O Winston arrumou uma namoradinha. Oh, que bonitinha. Não preciso nem dizer... Qual parte dessa almofadinha nova. O Winston vai gostar de explorar. Meu Deus. Que foi, gato? Que vergonha de você, amor. Meu Deus, amor. Que horror. Enfim, vamos continuar o vídeo. Por último, não menos importante, nós compramos um... Por que você tá escondendo o negócio, tentando mirar no negócio e ficar mexendo? Meu Deus. Nós compramos o Blu-ray do Vikings. A gente tá com muita vontade de assistir essa série aqui. Mas depois de muitas buscas em Netflix, em Crave TV, tudo que a gente tinha acesso aqui no Canadá... Amazon Video, não tem em lugar nenhum. Não tem em lugar nenhum. Só tem a quarta temporada e que graça tem assistir a quarta temporada sem assistir as três prévias, né? Então nós aproveitamos que estávamos no shopping, passamos nessa loja aqui. H&M. H&M V. É, eu sempre confundo o nome das lojas. Essa loja aqui, que tem muita coisa geek, muita coisa interessante, bacanuda. Compramos isso aqui. E com isso, a gente encerra o vídeo, porque a gente vai editar isso agora, correr pra assistir. Víkings. Não se esqueçam de deixar um gostei. Peraí. Não se esqueçam. Câmera, foca em mim. De deixar um gostei no vídeo, compartilhá-lo, curtam as nossas fanpages. Vou deixar o link na descrição de fanpage, Instagram, Twitter, etc. Au. O que foi? Você matou, não viu o cobeço. Não. E é nóis, galera. Temos junto, obrigado pela força de todos. Confiram na descrição também o link que eu deixei pro Spotify. Ah, e digam nos comentários o que vocês acharam do cabelinho do Duduzinho. Escrevem lá, hashtag cabelinho do Duduzinho. É nóis. Beijo. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.